Larissa se formou há dois anos, mas a busca por um trabalho na área não tem sido fácil. Além da graduação do ensino superior que é exigido na nossa área em si, mas também as qualificações adicionais, que também é um critério que a gente busca cada vez mais almejar durante esse período da graduação e fora da graduação, então isso também é exigido no mercado de trabalho. O Brasil conta com quase 13 milhões de desempregados. No Pará, o número de pessoas fora do mercado de trabalho já chega a 391 mil. 34% são jovens de 18 a 25 anos de idade. Uma das explicações para o desemprego entre os jovens pode ser o acesso cada vez mais cedo às universidades. Isso porque a falta de foco na hora da escolha de uma profissão pode atrapalhar na busca por um emprego na área. Durante a sua vida acadêmica, ele não busca compreender qual carreira ele quer. Ele faz um curso, mas o curso ele lhe dá uma visão genérica. Mas dentro do curso, esse aluno, esse universitário, ele faz disciplinas profissionalizantes que vão lhe mostrar qual é a vertente que eu quero seguir na minha profissão. A Brenda, aos 23 anos, também enfrenta dificuldades para conseguir emprego na área. No mercado cada vez mais competitivo e exigente, a secretária executiva investe tempo em cursos gratuitos na internet. Eu tenho entregado currículo todos os dias, a gente sai para entregar nas empresas. A gente entrega também online, as empresas pedem muito para a gente enviar por e-mail. Então, todo dia eu estou entregando currículo, enviando por e-mail e, ao mesmo tempo, eu me capacito pelas plataformas disponíveis na internet. Além de cursos gratuitos, existem outras dicas importantes que podem fazer a diferença na hora de conquistar o emprego. Primeira coisa, descubra o que você gosta dentro da sua profissão e nisso você vai planejar a sua carreira. Quando você está planejando a carreira, você vai escolher o mercado que você quer e quais as empresas que são o seu potencial de trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.